Olá querido comandante, bom dia, boa tarde, oh goodnight, seja muito bem vindo ao nosso canal de World of Tanks Blitz, eu sou o Tio Dart e você está no nosso canal de World of Tanks Blitz e eu sou o Tio Dart, ah que coisa mais louca hein Tio, não tem script? Não, não tenho, eu faço um negócio assim, vai vindo na cabeça e eu vou falando, certo? Twitch.tv barra Tio Dart, chega lá, vem jogar uma live com a gente, não esquece de dar um like aí no nosso videozinho, se possível se inscreve-se, inscreve-se-se pra gente fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Então, olha só, chegamos no top da linha polonesa, o 60TP, 60 tapas, certo? Tanquezinho bacana de jogar, tá bom? Bacana, realmente compensa um certo sofrimento na linha que possa passar, tá? Eu fiz a linha inteira e essa é a minha opinião, o pior de todos, assim, que é o mais, ai que saco jogar com esse tanque, é o 45TP Pra mim é o pior, foi o pior de todos, mas o 53TP, vou deixar ele aqui na garagem, muito gostoso, tá bom? Muito da hora de jogar O tier 6 também eu vou deixar, que até que é legalzinho, cadê o bichinho aqui ó, o 40TP, tá? Mas o 45 eu não gostei, tá bom? E vou deixar o 50, não vou nem vender esse aqui, né? Mas vamos falar sobre ele, tá bom? Comandante, o negócio é o seguinte, não tem módulos a serem pesquisados, tá bom? Você vai chegar com ele já full, tá bom? Só que existem coisas que você tem que prestar um pouco de atenção, certo? Lembrando que os stats que eu vou falar agora podem ser modificados de acordo com o seu equipamento, provisão, consumíveis Se você já escovou o dente, que roupa você está usando e que time você torce, tá bom? Tudo isso pode influenciar, tá ligado? E se você soltar um pumzinho agora vai melhorar os stats Vamos lá, dano 600, dano base dele está muito bom 600 de dano, top, era o que a gente esperava mesmo Taxa de disparo, 3.7 Essa taxa de disparo vai ser aprimorada, tá bom? De acordo com o treinamento da tripulação e o equipamento que você utilizar, tá bom? Eu sempre gosto da preferência para penetração, mesmo sabendo que eu vou perder taxa de disparo, beleza? Porque eu sou pesado, então eu consigo segurar tiro e de repente ter que me esconder em algum lugar para esperar o reload, tá? O meu reload, no momento, está em 16.34 Ele é um pouco alto, tá bom? Ele é um pouco menos do E100, um pouco menos do VK Então, tipo, dá para jogar Ele é menos que a Jagona, tá? Beleza, para o dano tá bom Dá para a gente trabalhar com isso, tá? PEN 271 Se você já jogou com os tanques super pesados alemães Então você sabe que isso aí é uma PEN padrão entre eles, tá bom? Tá de boa, dá para jogar sim, dá para jogar de boa Vendagem 252 Falei na linha inteira, tá? Você já deve estar carcomido de ouvir, tá? Sobre a lateral Cuidado com a lateral desse tanque Eu já dei altos Amorex, tá? No 60TP, tá bom? Então, se você vê uma RORI Se você vê uma Jagpanzer Se você vê um FOT Se você vê uma FV 215 183 Cara, fica esperto Não deixa a sua lateral à mostra Porque a possibilidade de você tomar um Amorex É muito grande, certo? Novamente nessa linha A melhor blindagem vai estar na torre, tá bom? O casco é praticamente, tá bom? O mesmo do 50TP A diferença é que o 60, ele é mais baixo Tá bom? O casco dele é mais achatado Parece que fizeram o casco Soltar a torre lá do décimo andar Na hora que bateu no casco Afundou e ficou achatado Então, cuidado Torre 280mm de blindagem Beleza Casco 120 Estou falando da frontal dele, tá bom? Frontal dele aqui Como ele é baixinho, tá? Onde a galera vai tentar dar dano? Nesta parte aqui, tá bom? Então, fica esperto Uma dica do tio, ó Fica esperto no terreno que você tá Se você estiver reto Reto É aqui que a galera vai mirar em você, tá bom? Mas, se porventura Você fizer com que o seu tanque vá Fique em uma descida Em um declive Você talvez mostre esta parte aqui também Pra dar dano, ó Aqui na lateral Aqui na lateral E aqui nessa parte frontal Então, cuidado se você ficar com ele em descida Tá bom? Beleza? Tio, dá pra fazer hold down? Dá Não é muito bom Mas sim Dá Dá pra fazer side scrap? Dá Dá sim também Só que ele é meio lentão Então, na hora que você for aparecer pra mirar Talvez o seu adversário Talvez o seu adversário Deve ficar com a Eyes Leg Talvez quando você aparecer Para atirar no seu adversário Seu adversário consiga se esconder Antes de você aparecer totalmente Dá pra fazer angulação? Nesse tanque E esta é a minha opinião Estou compartilhando com você Porque deu muito certo pra mim Fazer a angulação dele com ele É muito fácil É muito bom mesmo Tá bom? Você só tem que ficar esperto Do momento que você vai fazer Porque ele é lento Tá bom? Agora, as coisas mais complicadas com ele A velocidade Não é o fator mais complicado dele O que complica mais é a rotação Tá bom? Então, se na hora que você for fazer o equipamento Você quiser deixar o controle melhorado Não tem problema nenhum Se você quiser deixar o acelerador de motor Também não tem problema Tá bom? Mas lembre-se que a sua rotação É meio cagalhada Certo? Eu só fiz isso aqui de equipamento Até agora Tá bom? E nas provisões Eu realmente recomendo Que você leve um combustível melhorado De fato Eu realmente recomendo Ah tio, eu quero levar o óleo de engrenagem Meu querido comandante O game é seu Você faz o que você quiser Depois eu não quero ninguém falando Ai, o tio falou porque não sei o que E eu perdi 10 milhões E agora a bolsa de valores caiu E a Nasdaq, Nova York e Tóquio vão me comer Esquece Esquece Aconteceu, o game é seu Só tô te dando uma dica Do que funcionou pra mim Você tem que jogar da forma que funciona pra você Só que se eu te ver numa partida Camperando de mouse Camperando de 60TP Sabe? Eu vou Eu vou Eu vou Não vou fazer nada Porque eu não te conheço Porque eu não vou na sua casa Por nada Mas eu iria Tá? Mas eu não conheço você Então não vou fazer nada Só vou aceitar Certo? Falando ainda do 60TP Tá? O mais complica pra ele Acaba sendo mesmo a rotação Tá bom? Ele é muito largo Então a rotação dele Dá Dá um trabalho O melhor jeito de jogar com ele Mostrando a torre Somente a torre Tá bom? Somente a torre Cuidado com essa lateral Gente É o seguinte A lateral dele é super frágil Tá vendo essa parte aqui? Isso aqui Esta partezinha aqui Tá? Se chama lateral Atire aqui E dê um Amorak grátis Tá? Então fica esperto com essa parte Evita ficar de lado Pro time inimigo Vai de frente Cara Vai de frente Beleza? Mesmo que a galera esteja longe Fica de frente Tá bom? Você conseguir afundar o casco Lá na terra E deixar só a torre Perfeito Perfeito Tá bom? Mas cuidado Tá bom? No geral É um tanque Muito bacana de jogar Tá? Eu espero com certeza Que ele melhore E sei que ele vai melhorar Conforme eu for fazendo A tripulação dele Vai ficar E os equipamentos Vai ficar Ó Sucesso Certo? Aqui é onde o pessoal Vai mais focar Dar dano em você Tá bom? Aqui também na lateral Tá bom? E na blindagem No lower plate Nessa blindagem baixa Tá bom? Alguns vão tentar acertar aqui Ó A casa do comandante Mas é bem difícil Tá bom? Não é impossível É difícil Outra coisa Que Que dói um pouco nele Tá? Por enquanto Tá bom? Tempo de mira Tempo de mira dele Ó O meu está Em 6 6.1 Vai cair pra 5.6 5.6 já dá Pra trabalhar melhor E a dispersão Tá 0.38 A 100 metros Tá bom? A dispersão dele Cai pouquíssimo Pouquíssimo Mas cai Então já dá Um alívio Tá bom? Esses dois aqui No começo Quando você estiver Sem a trip treinada Pode ser um pouco Complicado Ele No começo É um pouquinho complicado De jogar Sem nada Sem equipamento E sem trip Mas depois Ele fica muito melhor Tá bom? Bora dar uma Zoiada aqui Comigo Nesta Re Playzada Lembrando sempre Comandante Que analisa sua batalha Antes de você Tomar suas decisões Por exemplo Olha lá Pra onde eu vou Quem tem de pesado Quem tem de leve Quantos caça-tanques Eu tenho Quantos caça-tanques Tem lá Dá uma Bisoiada Pra você não Sabe? De repente Você vai lá Sozinho Chega lá Achando que você É o superman Não Você não foi o superman Entendeu? Então tipo Beware Cuidado Certo? Bora lá Dando uma olhadinha Nesta Replay Olha lá Olha o 60TP A lateral dele Como é que é pra mim Olha lá Dá pra dar pen Mas preferida É a Jagona Ali né 60tava muito rápido Ia ser um tiro Ao Ao Esmo Sabe? Ia ser um tiro Só perdido Então preferida Ao fazer o dano Na Jagpanzer E100 Esperar o reload Certo? Uma coisa que eu vejo Muita gente fazer É o seguinte É se movimentar Enquanto você Tá no reload Não faça isso Não faça Se você está de tanque Pesado Se você tem um tanque Que tem um reload longo Tá bom? Não avança Enquanto você está No reload Tá? Porque você vai virar Um alvo fácil E você não vai conseguir Atirar na galera De volta Certo? Tentando mostrar Somente o meu Upper Meu Upper Plate E minha torre Tá bom? Acabei tomando dano Do 110 E5 Lá no lower Certo? Tancando o 140 Tá? Tancando o K91 Ó Minha torre Minha torre E meu sucesso Nossa que bonito Ficar lá né Minha torre E meu sucesso Certo? É o K91 Tchau K91 Já se foi Descansa em pança Ó Algumas pessoas Dizem que Uma parte da lateral Do 60TP Dependendo do projétil Consegue ser penetrado Eu ainda não vi Isso acontecer Tá bom? Mas Se realmente for isso Cuidado com as laterais Eu confesso Que eu não vi isso ainda Tá bom? Eu não Eu joguei contra alguns Tentei dar PEN Usei os tipos de munições Que eu tinha Mas Não consegui Então Cada um Cada um Anyone Anyone Beleza? Tem Vem 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 cá Vem cá Vem cá Vem cá Pegaram o MFQ A Q não é sua A Q é nossa Toca o hino Bora lá Vamos deitar agora os outros Você vai ver agora Que a angulação E o Saber a hora de aparecer É fundamental Tranquilo Tranquilo Sem problema Dano no Conway Eu vi a Grille Só que eu falei Eu vou acertar a Grille Mano H&M Pod 631 de dano H&M Moiada Vamos ser sinceros 600 dano base Minha H&M deu 631 Dano meio Choramblas Sobrou somente dois O Felizardo O OBJ 140 E os 60 tapas Do time adversário Certo? Esse canhão dele Esse barulho É maravilhoso Adoro esse Barulho de canhão Ficou Um dos sucessos Do game Para mim É isso Os gráficos dele São maravilhosos Os 60 Certo? 3619 de dano 1702 de dano Bloqueado Missão cumprida Número 3 da semana Medalha de Confederutz Certo? 31.875 Da mesma forma que ganha É fácil perder grana Com ele também Então faça Bastante dano Certo comandante? Espero que você se divirta Esse daqui É o 60TP Linha polonesa Completa Beijo no coração A gente se vê Nos campos de Batavas Tchau 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 Tchau